Ontem te encontrei, você estava tão bonito Demais, parecia até que nada aconteceu Deito de que está feliz, de que está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de conta, e não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta, tô fazendo falta Tô fazendo falta, falta pra você Tô fazendo falta, falta pra você